Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Miriam Curauti aqui do canal MK Fisiologia e nesse vídeo a gente vai começar a falar sobre o sistema nervoso autônomo. Mas antes de falarmos sobre esse sistema, é importante deixar claro que o sistema nervoso autônomo faz parte do sistema nervoso visceral, que assim como o sistema nervoso somático, apresenta uma divisão aferente ou sensorial e uma divisão eferente ou motora. No caso do sistema nervoso visceral, a divisão eferente ou motora é conhecida como sistema nervoso autônomo, que é o sistema que a gente vai começar a discutir nesse vídeo. Então, para começar, não se esqueça que o sistema nervoso autônomo é a divisão eferente ou motora do sistema nervoso visceral. Portanto, a sua função é coordenar as atividades viscerais, ou melhor, coordenar as atividades dos diversos órgãos internos. Para isso, o sistema nervoso autônomo inerva diversos órgãos, como o coração, os pulmões, o trato gastrointestinal, os vasos sanguíneos, o pâncreas e as glândulas que produzem o suor, as glândulas sudoríparas. E se o sistema nervoso autônomo controla o funcionamento desses e muitos outros órgãos que nem foram citados aqui, dá para a gente já ter uma ideia do tamanho da importância desse sistema no funcionamento do organismo. Por exemplo, imagine a seguinte situação, em um dia muito quente você resolve sair de casa, e como o ambiente está quente demais, o seu corpo ganha calor e a sua temperatura corporal aumenta. Para corrigir essa alteração, o sistema nervoso autônomo pode ativar glândulas sudoríparas e estimular a produção de suor. Além disso, esse sistema pode promover a dilatação dos vasos que irrigam a sua pele, para aumentar o fluxo sanguíneo na superfície do seu corpo, e você fica mais curado, mais vermelho. Esses dois efeitos contribuem para aumentar a perda de calor do seu organismo, e consegue, assim, manter a temperatura praticamente constante. E lembre-se que, além de participar do controle da temperatura corporal, o sistema nervoso autônomo também participa do controle de vários outros parâmetros corporais. Portanto, podemos dizer que a principal função do sistema nervoso autônomo é contribuir para a manutenção do meio interno praticamente constante, ou seja, é contribuir para a homeostase do organismo. E como você deve saber, homeostase é tudo. Sem homeostase, o organismo fica doente, o organismo morre. Então, não tenha dúvida de que o sistema nervoso autônomo é vital. Outras funções desse sistema podem não ser vitais, mas são necessárias para o funcionamento adequado do organismo. Por exemplo, quando você está em um ambiente pouco iluminado, a pupila do seu olho fica mais dilatada, para permitir a entrada da pouca luz que tem no ambiente, para você conseguir enxergar melhor. Mas quando você vai para um ambiente super iluminado, a sua pupila contrai para diminuir a entrada de luz, que agora é muito, e pode até atrapalhar a visão se toda essa luz entrar no seu olho. Esses e outros pequenos ajustes também acontecem graças ao sistema nervoso autônomo. E para esse sistema fazer tudo isso, ele enerva basicamente três tipos de células diferentes. As fibras musculares cardíacas, que formam o músculo estriado cardíaco, as fibras musculares lisas, que formam o músculo liso, e as células glandulares, que constituem as glândulas. E essa enervação é diferente da enervação do sistema somatomotor, que enerva apenas as fibras musculares esqueléticas, que formam o músculo estriado esquelético. Outra diferença entre o sistema nervoso autônomo e o sistema somatomotor está na organização. Como assim? No sistema somatomotor, o axônio do neurônio motor, cujo corpo celular está localizado na coluna ventral ou anterior da substância cinzenta da medula espinal, enerva diretamente o músculo esquelético. Enquanto no sistema nervoso autônomo, o axônio do neurônio motor, cujo corpo celular está localizado na coluna lateral da substância cinzenta da medula espinal, forma uma sinapse no meio do caminho com outro neurônio, em uma estrutura do sistema nervoso periférico, que a gente chama de gânglio. Dessa forma, enquanto o primeiro neurônio é chamado de neurônio pré-ganglionar, pois termina no gânglio, o segundo neurônio é chamado de neurônio pós-ganglionar, pois começa no gânglio. É esse segundo neurônio que enerva o músculo cardíaco, o músculo liso e as glândulas. Essa organização com neurônios pré- e pós-sináptico, enervando os tecidos, é observada nas duas divisões do sistema nervoso autônomo, a divisão parasimpática e simpática. Além dessas duas divisões, alguns livros acrescentam mais uma divisão do sistema nervoso autônomo, a divisão entérica, formada por neurônios pré- e pós-ganglionares de dois grandes plexos neurais localizados no interior da parede do trato gastrointestinal, o plexo meintérico e o submucoso. Embora essa divisão tenha funções independentes das divisões parasimpática e simpática, essas duas últimas divisões podem enviar informações para a divisão entérica e, assim, participar do controle das funções gastrointestinais. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre as divisões parasimpática e simpática, pois a divisão entérica será abordada em outros vídeos quando a gente chegar no sistema digestório. Bom, então, para começar a falar sobre o sistema parasimpático e simpático, podemos fazer uma primeira pergunta. Quais as diferenças entre esses dois sistemas? Para responder essa pergunta, a gente precisa saber que existem diferenças anatômicas e funcionais. Nesse vídeo, a gente vai mostrar diferenças anatômicas entre os sistemas parasimpático e simpático. Então, começando pela divisão parasimpática, preste bastante atenção. Olhando aqui nesse esquema bem simplificado, os neurônios pré-ganglionares do parasimpático se originam, ou têm seus corpos celulares, localizados em alguns núcleos específicos do tronco encefálico e na coluna lateral da substância cinzenta da medula espinal, mais especificamente na região sacral, nos segmentos S2, S3 e S4. Devido à localização dos neurônios pré-ganglionares no tronco encefálico, que fica dentro do crânio, e no segmento sacral da medula espinal, o sistema parasimpático às vezes é chamado de sistema crânio-sacral. Além disso, percebam que, no caso do sistema parasimpático, os gânglios, onde se formam as sinapses entre os neurônios pré- e pós-ganglionares, ficam localizados bem próximos aos órgãos-alvo. Isso quando o gânglio não se localiza na própria parede desses órgãos. Dessa forma, o neurônio pré-ganglionar costuma ter o axônio mais longo, enquanto os neurônios pós-ganglionares costumam ter o axônio mais curto. Agora, indo para a divisão simpática, reparem que os neurônios pré-ganglionares desse sistema têm seus corpos celulares localizados apenas na coluna lateral da substância cinzenta da medula espinal, mais especificamente na região torácica e lombar, entre os segmentos T1 e L2. Por isso, o sistema simpático às vezes é chamado de sistema tóraco-lombar. Ao deixar a medula espinal pela raiz ventral, o axônio do neurônio pré-ganglionares simpático entra em uma cadeia de gânglios paravertebrais chamada de cadeia simpática, que você provavelmente viu lá na anatomia. Lembre-se que essa cadeia é bilateral, ou seja, tem uma em cada lado da medula espinal. Ao chegar nessa cadeia de gânglios, o neurônio pré-ganglionar pode fazer sinapse com neurônios pós-ganglionares no gânglio paravertebral localizado, ao mesmo nível do segmento de onde o axônio saiu da medula espinal, ou em gânglios paravertebrais localizados em níveis acima, como aqui nesse exemplo, ou abaixo do segmento de onde o axônio saiu da medula. Dessa forma, os axônios dos neurônios pré-ganglionares são curtos, pois a maioria já faz sinapse nos gânglios paravertebrais das cadeias simpáticas, que fica bem próxima da medula espinal. E claro, consequentemente, os axônios dos neurônios pós-ganglionares acabam sendo mais longos, percorrendo uma distância maior até chegar ao órgão-alvo. Alguns neurônios pré-ganglionares simpáticos não fazem sinapse nos gânglios paravertebrais da cadeia simpática, mas fazem sinapse em gânglios localizados fora dessa cadeia, chamados de gânglios pré-vertebrais ou simplesmente gânglios simpáticos. Diferente dos gânglios parasimpáticos, esses gânglios não ficam tão próximos dos órgãos-alvo, e, portanto, o axônio desses neurônios pós-ganglionares simpáticos ainda acaba sendo mais longo do que o axônio dos neurônios pós-ganglionares parasimpáticos. Agora, uma informação importante. Existe um órgão enervado apenas pelo sistema simpático, que, na verdade, não é enervado pelo neurônio pós-ganglionar, mas sim pelo neurônio pré-ganglionar. Esse órgão é uma glândula que fica localizada em cima de cada rim, a glândula suprarenal ou adrenal, isso porque ela secreta adrenalina e também um pouco de noradrenalina. Essa glândula é enervada diretamente por neurônios pré-ganglionares simpáticos. Esses neurônios não fazem nenhuma sinapse antes de chegar nessa glândula, e, portanto, essa enervação é uma exceção do sistema simpático. Nesse caso, é como se as células enervadas atuassem como neurônios pós-ganglionares desse sistema. Bom, pontuadas as principais diferenças anatômicas dos sistemas parasimpático e simpático, agora a gente pode partir para as diferenças funcionais. Mas isso a gente deixa para o próximo vídeo. Não perca! Bom, então, resumindo tudo o que a gente viu nesse vídeo, lembrem-se que o sistema nervoso autônomo é a divisão referente ou motora do sistema nervoso visceral, que inerva o músculo estriado cardíaco, o músculo liso e as glândulas. Esse sistema é dividido em sistema parasimpático, simpático e entérico. O sistema parasimpático, também conhecido como sistema crânio-sacral, apresenta neurônios pré-ganglionares longos e neurônios pós-ganglionares curtos, diferente do sistema simpático. Os neurônios pré-ganglionares do sistema simpático podem fazer sinapse com neurônios pós-ganglionares localizados nos gânglios paravertebrais da cadeia simpática ou nos gânglios pré-vertebrais simpáticos. Além disso, neurônios pré-ganglionares do sistema simpático podem enervar diretamente a glândula suprarenal, também conhecida como adrenal. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, não esquece de curtir, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar as notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos que a gente postar por aqui. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente tenta responder, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Abraço! Mas quando você está em um ambiente super iluminado... Mas quando você vai para um ambiente super iluminado... Oh, meu Deus! Não. Não.